Olá, uma boa noite pra você. Hoje o TVU Notícias mostra a ação coletiva de coleta de sangue dos estudantes e funcionários do Hospital Veterinário da UFO. Tem também a movimentação de um evento da Polícia Federal sobre perfil genético, promovido essa semana em Uberlândia. E ainda uma oficina curiosa sobre frutas nativas na alimentação do brasileiro, promovida pelo Museu do Índio da UFO. E a gente mostra também as vagas no mercado de trabalho. Essas e outras informações você confere agora no TVU Notícias. A coleta de vestígios biológicos para a construção de bancos de perfis genéticos em todos os estados do Brasil foi tema de um evento realizado essa semana na Delegacia da Polícia Federal de Uberlândia. A atividade, que é lei desde 2013, ajuda a desvendar crimes. Confira como foi a movimentação no local. 30 peritos criminais da Polícia Federal de Uberlândia e de outros estados e 6 convidados do 9º Departamento da Polícia Civil marcaram presença no curso sobre exames de identificação baseados no DNA e os bancos de perfis genéticos. Uberlândia foi escolhido porque é a primeira vez que uma unidade do interior do Brasil cedia este evento. Foi escolhido porque desde 2013 nós já fizemos um treinamento e processamos os locais aqui na Polícia Federal com base nesses vestígios. De tanto termos sucesso já nesse trabalho, nós conseguimos trazer esse evento para cá para fomentar essa discussão e ampliar essa metodologia de trabalho para outras unidades do Brasil. Hoje foi realizada atividade prática sobre coleta de vestígios biológicos em local de crime. Juliano é perito criminal federal. Ele pretende compartilhar os conhecimentos e experiências aprendidas no curso com a equipe de trabalho em Rio Branco, no Acre. Eu fui o enviado para cá para representar o Estado. Consequentemente, quando eu chegar lá no Acre, eu vou passar esse conhecimento para os demais colegas. E a mesma coisa, aqui tem colegas de todo o Brasil fazendo o curso e cada um chegando na sua unidade vai disseminar esse conhecimento lá. O chefe interino da perícia da Polícia Federal de Uberlândia, Jorge Eduardo, explica que o Brasil é a segunda rede de dados e laboratórios integrados do mundo com relação a banco de perfis genéticos. Os Estados Unidos ocupam a primeira posição. Uberlândia é uma das pioneiras. É a primeira vez que esse tipo de treinamento acontece em unidade da Polícia Federal no interior do Brasil. Isso é muito importante, não só para a perícia da Polícia Federal, mas também para a cidade de Uberlândia. Receber um curso dessa magnitude que recebe peritos de todas as unidades, ou de várias unidades do Brasil. Nós temos cerca de 30 peritos fazendo o curso, além de peritos da Polícia Civil aqui da região de Uberlândia. Coletar vestígios biológicos em local de crime e utilizar as informações dos bancos de perfis genéticos é uma possibilidade de confirmar os autores dos crimes. Nós temos um caso emblemático aqui que foi ocorrido no Pará. Lá ocorreu um crime de estupro e o criminoso mudou de estado e foi para o entorno do Distrito Federal. Lá ele voltou a cometer o mesmo crime, um crime semelhante, e lá, identificado como suspeito, foi verificado o DNA dele. E ele, cruzando com o banco de dados, que já tinha sido feita a coleta no Pará também, ele pôde responder não só pelo crime lá em Lusiane, mas também pelo crime no Pará, que sem o DNA seria um crime insolúvel. Os exames de DNA são realizados no laboratório central em Brasília. Os vestígios biológicos coletados em Uberlândia são encaminhados para o laboratório em Belo Horizonte. Mas a expectativa é que para o próximo ano, a perícia tenha uma sede própria e os exames de drogas passam a ser realizados aqui na cidade. Nos falta um espaço físico. Nós temos pessoal qualificado, capacitado para fazer diversos tipos de exames. Mas agora com o novo prédio, nós vamos ter condições de fazer exames, vamos ter um laboratório de ponta. Exames que até então são feitos só em Belo Horizonte, nós temos que remeter o material para lá, aguardar o retorno, isso aí dilata o prazo da apuração, da confecção do laudo. Então nós vamos poder fazer localmente, isso aí vai dar maior celeridade à conclusão dos laudos. Integrantes do Comitê UFU pela Democracia realizaram ontem à tarde uma reunião na reitoria da UFU. A solicitação foi da coordenação do grupo para apresentar algumas reivindicações. O comitê formado por professores, técnicos administrativos e alunos da Universidade Federal de Berlândia se reuniu às duas e meia da tarde desta quarta-feira. Eles foram recebidos pelo vice-reitor Eduardo Nunes Guimarães. Participaram também da reunião representantes das diretorias de comunicação da UFU, a DIRCO, e da Rádio e TV Universitária de Berlândia, a RTU. A decisão de marcar o encontro foi tomada após uma reunião no mês passado. Entre os pontos principais discutidos está a possibilidade de inclusão de conteúdos nos veículos de comunicação ligados à UFU, sobre temas que seriam de interesse do comitê e da sociedade. Organizamos esse comitê, formalizamos esse comitê no dia 9 de maio. Viemos aqui conversar com a reitoria para solicitar uma abertura nos meios de comunicação da UFU para que nós tenhamos esse espaço de debate e, ao mesmo tempo, de resistência contra esses retrocessos. Após a reunião, ficou decidido que devem ocorrer novos encontros para ampliar a discussão. Ainda não há uma data definida para isso. E agora vamos saber como fica o tempo amanhã, quinta-feira. E em Uberlândia, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. A mínima prevista é de 18 e a máxima pode chegar aos 27 graus. Confira como fica a previsão em outros municípios da região. Mínima de 17 e máxima de 26 graus em Araxá. O sol aparece entre nuvens durante a manhã e tem possibilidade de chuva no fim do dia. Em Frutal, a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva à tarde. A temperatura também deve variar entre 18 e 24 graus. Tempo fechado também em Tupaciguara. A temperatura mínima é de 17 e a máxima não deve ultrapassar os 27 graus. Em Vazante, a previsão é de tempo nublado e a temperatura varia entre 16 e 31 graus. Estudos na área da fruticultura apontam que existem mais de 300 espécies de frutas nativas no país. A maioria delas tem nomes exóticos e pode ser encontrada em regiões como Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia. O Museu do Índio da UFO promove uma oficina sobre frutas nativas na alimentação do brasileiro. Um dos hobbies do agrônomo Luiz é preservar frutas nativas através da fruticultura. No viveiro, são mais de 46 espécies, a maioria coletada na região do Cerrado. Ele explica que devido ao desmatamento no Cerrado, Mata Atlântica e outros locais, algumas espécies de frutas nativas podem deixar de existir. Em função do desmatamento, principalmente para abertura de áreas de cultivo, de pastagens, a degradação do Cerrado, a degradação da Mata Atlântica, que está sendo muito rápida e que Minas Gerais é o campeão da Mata Atlântica. E todas elas, na sua vegetação, na sua biodiversidade, têm plantas nativas que são, a maioria até desconhecida ainda, não chegaram a ser estudadas, a ser melhoradas agronomicamente para um cultivo comercial. O agrônomo explica que a rica diversidade de frutas nativas ainda não é muito conhecida por grande parte dos brasileiros. As espécies nativas são destaque no comércio de frutas frescas e podem ser usadas na produção de matérias-primas para a agroindústria. E o que não faltam são opções. Tem o caju, araticum, cajá, umbu, macaúba, buriti, babassu, jatobá, pitanga, jabuticaba, genipapo, maracujá e outras frutas. Essas plantas, na verdade, elas têm o seu valor nutricional como fontes de vitamina, principalmente fontes de sais minerais. E, infelizmente, elas, com esse, volta a destacar, com esse desmatamento rápido, essa destruição do seu ambiente natural, elas estão desaparecendo. Luiz vai ministrar uma oficina no sábado, dia 4, sobre frutas nativas na alimentação do brasileiro. O evento é promovido pelo Museu do Índio da Universidade Federal de Uberlândia. Essa oficina que nós estamos promovendo, ela guarda uma relação direta com a amostra do Museu do Índio, os índios somos nós, exatamente porque dentro desse eixo da alimentação, dos ingredientes, nós procuramos explorar um pouco mais, aprofundar um pouco mais essa discussão, né? E, eu acho que desvelar o universo que, às vezes, as pessoas desconhecem e que tem origem indígena. Quem tem interesse em participar da oficina para aprender sobre espécies de frutas nativas e como fazer mudas, pode se inscrever no site A oficina Frutas Nativas na Alimentação do Brasileiro vai ser realizada no auditório do Bloco 5O no Campo Santa Mônica da Ufo, de 8 da manhã até meio-dia. E, além da inscrição no site, é preciso confirmar presença pelo telefone 3236-3707. E o TV Notícias vai para um intervalo rapidinho e volta já já, não sai daí. Principal centro de referência em serviços médico-veterinários na cidade de Uberlândia e região, o Hospital Veterinário da Ufo oferece atendimento especializado a cães e gatos e outros animais de pequeno e grande porte e silvestres. Realiza também exames laboratoriais e auxiliares, como procedimentos cirúrgicos em animais de pequeno porte, serviços de internação durante o horário de funcionamento do hospital, com a presença de docentes, médicos, veterinários, residentes, enfermeiros e auxiliares químicos. Os atendimentos aos animais de pequeno e grande porte e silvestres são de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 15h30 da tarde, sem necessidade de agendamento. O valor das consultas é abaixo do valor cobrado no mercado. Localizado no bairro Moarama, na avenida Mato Grosso, número 3289, bloco 2S, Campos Moarama, Uberlândia, Minas Gerais. Se na faixa alguém chegou, parou, parou. Se a mamãe disse a ló, parou, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou, 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 parou. E aí, parou? Ué, só dependi de você. Mostre para o papai e para a mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada. Impacto pela vida. Antes do curso de veterinária da UFU, que prestam atendimento no Hospital Veterinário da Universidade, participaram da coleta de sangue coletiva no local. A proposta da ação foi verificar se eles estão imunizados contra a raiva, doença transmitida para seres humanos a partir da saliva de animais. A coleta de sangue foi feita por alunos dos cursos de enfermagem, biomedicina e do grupo PET da medicina veterinária, que tiveram mais uma oportunidade de colocar em prática o que aprenderam na sala de aula. A nossa universidade sempre ofereceu bastante prática, tanto a gente tem hospital e escola, e eu acho que é de suma importância a gente ter esse contato, principalmente com outros cursos, no caso aqui a veterinária, porque além da gente treinar a nossa prática, a gente aperfeiçoa a nossa técnica e a gente cria um vínculo com outras pessoas também. Tiveram sangue coletado os estudantes do curso de medicina veterinária e técnicos. O procedimento ocorre após receberem a vacina contra a raiva. A vacinação aconteceu nos meses de maio e abril. Como os alunos da veterinária sempre estão em contato com animais, eles correm risco de receberem uma lambida ou até mesmo uma mordida de algum animal que esteja com raiva. Daí a necessidade deles estarem imunizados. A raiva é uma infecção viral que pode ser transmitida para seres humanos a partir da saliva de animais infectados e que provoca a morte. O tempo entre a infecção e o aparecimento da doença varia entre 10 dias e 7 anos. Este prazo é chamado de período de incubação. A intenção agora com a coleta do sangue é analisar se a vacinação funcionou como deveria, ou seja, se o corpo de cada vacinado produziu os anticorpos necessários para evitar a doença. Juntamente com a prefeitura, o setor de imunização, através da coordenadora Ângela, disponibilizou a vacina antirrábica para nós e nós fizemos essa vacina aqui no hospital e agora hoje nós estamos fazendo a coleta e para a titulação dessa vacina. No período em que ocorreu a vacinação, cerca de 150 pessoas receberam as doses. Talita está no quarto período do curso de veterinária e viu no gosto por animais a chance de estar perto deles mesmo durante o trabalho. Eu cresci nesse meio rural, cuidando de animais e aprendendo a amá-los, então foi onde eu escolhi veterinária. Esta proximidade com os bichos fez com que ela tivesse que participar da campanha de vacinação e agora da coleta. Como a gente lida diariamente com animais, a gente corre o risco de lidar com algum animal que esteja com a raiva. Então, fazendo a vacinação, estamos prevenindo contra essa doença. Daqui, o sangue retirado foi levado para este laboratório multidisciplinar da universidade, onde ocorre a separação do sangue. Aqui, previamente, nós vamos processar essa amostra, tirar o soro e encaminhar esse soro para o Instituto de Pastei. Laura hoje esqueceu a carteirinha de vacinação e, por isso, ainda não fez o procedimento. Mas ela sabe da importância da coleta e já arrumou um espaço na agenda. Já tem um tempo que eu vacinei, mas eu vou coletar sexta-feira para ter certeza que a vacina funcionou. Começou nesta segunda-feira, dia 30, a campanha de vacinação da segunda dose contra o vírus da gripe para as crianças em Uberlândia, Araguari e Ituiutaba. E a coordenadora de imunização, Angela Maria de Menezes, está aqui comigo no estúdio para explicar direitinho para você que nos assiste. Uma boa noite para você, Angela. Boa noite. Obrigada pela presença aqui no TVU Notícias. Para as crianças, então, tem a segunda dose da vacina contra a gripe, né? Vamos traduzir direitinho para quem nos assiste. Sim, as crianças que têm entre 6 meses e 8 anos de idade, que é a primeira vez que estão recebendo uma primeira dose de vacina da gripe, elas necessitam de uma segunda dose para que possam produzir anticorpos suficientes contra a doença. Explicando biologicamente, é porque o sistema imunológico da criança, né? Você estava explicando, ainda não está completamente formado. Não está completamente formado, não é totalmente amadurecido, então ele precisa desse segundo estímulo, 30 dias após o primeiro estímulo, que foi a primeira vacinação. Agora, os pais que querem atualizar o cartão de vacina dos filhos, podem aproveitar essa ocasião da vacina para fazer esse check-up? Podem e deve. No ato em que for levar as crianças para tomar essa segunda dose, eles já devem levar a caderneta de vacina, apresentá-la. Todas as vezes que a criança apresenta a caderneta no posto de saúde, nós fazemos a conferência e atualizamos também as demais vacinas que não estão em dia. Agora, a criança que estiver nessa faixa etária, né, que você detalhou aí pra gente, Angela, estiver gripada ou com outro problema de saúde, não pode tomar a vacina? Quando a criança, ela está manifestando algum sintoma que ainda não foi esclarecido, né, a gente orienta que se adie essa vacinação, espere a febre cessar, termine a utilização do seu antibiótico, né, ou num retorno com o médico, o médico avalie e dê ou não a permissão para que se faça a vacinação. Vocês consideram importante a imunização nessa faixa etária das crianças, Angela? É a faixa etária, mais importante é a faixa etária de criança, porque as crianças, por não ter um sistema imunológico completo, né, pleno, funcionamento, elas precisam de todas essas vacinas e as vacinas são sempre em multidoses para que esse estímulo seja suficiente para que ela fique imune à doença. Então, não pode faltar dose, não deve-se demorar para completar esse esquema, tudo deve ser feito dentro do período estabelecido e com o número de doses corretas, porque senão a criança pode sim vir apresentar a doença que ela tomou a vacina, se o esquema não estiver completo. Agora, a meta de vacinação é, vocês já fizeram essa pesquisa, Angela, das crianças? Sim, nós já cobrimos mais de 80% do grupo alvo das crianças e desde segunda-feira, dia 30, já estamos realizando a vacinação de segunda dose da vacina da gripe para essas crianças que já tiveram seu esquema iniciado. Não tem um prazo específico, então, para vacinar, né? Por enquanto, não, mas os pais, eles devem conferir na caderneta. Se tomou a vacina no dia 30, que foi o dia D da campanha, já deve procurar o posto mais rápido possível, porque já passou os 30 dias. Se tiver tomado no dia 1º, no dia 2º, sempre contar 30 dias após retornar para receber essa segunda dose de vacina da gripe. Todas as unidades de saúde estão distribuindo essa dose da vacina, Angela? Sim, as unidades já foram abastecidas para prestar esse serviço para a população, então as crianças já podem se dirigir. As unidades de saúde da família, conhecidas como PSF, as unidades de base de saúde UBS, também nas UAS, os pais têm a oportunidade do horário prolongado e podem ir até 21 horas para estar recebendo essa vacina. Para quem quiser mais informações, telefone de contato para a gente finalizar. 32 15 75 60. 32 15 75 60. Está certo. Muito obrigada, Angela, pela sua entrevista. Obrigada. E depois do intervalo, tem as vagas no mercado de trabalho. Não saia daí, a gente volta rapidinho. Zika Zero. O mosquito não é mais forte que o país inteiro. Tudo o que acumula água é foco de mosquito, então se liga na dica. Mantenha os tonéis e barris de água sempre tampados. Espalhe essa informação para sua família, colegas e para a comunidade do seu bairro. Contamos com a sua ajuda no combate ao Aedes aegypti e a todas as suas terríveis consequências. A Faculdade de Engenharia Mecânica vem formar profissionais com conhecimento para desenvolver projetos com aplicações diretas na indústria, de forma analítica e crítica. Para isso, conta com o sofisticado equipamento tecnológico e o apoio de diversas empresas. E é por isso que está entre os cinco melhores cursos do Brasil. Engenharia Mecânica da UFO. Excelência na graduação. E para quem é estudante universitário, quer ingressar no mercado de trabalho ou está em busca de emprego, não faltam oportunidades. Anote agora algumas vagas disponíveis em Uberlândia. Vaga para estágio em pedagogia é para atuar na área de educação. É preciso cursar qualquer período de pedagogia. O salário é de R$ 550,00, mas vale transporte. Mais informações pelo e-mail talentos.org.br. Vaga de estágio em psicologia é para atuar com psicotécnico. O salário é de R$ 600,00, mas vale transporte. É preciso ter cursado as disciplinas de TEP, técnicas de exames psicológicos. Mais informações pelo consultorierh.org.br. Vaga para estágio em engenharia elétrica é para atuar na construção civil e também em elétrica. O salário é de R$ 880,00, mas benefícios. É preciso cursar a engenharia elétrica a partir do quinto período ou técnico em eletrotécnica. Mais informações no cdlestagio.org.br. Tem vaga também de estágio em telemarketing para atuar em uma ONG. O salário é de R$ 400,00, mas vale transporte. É preciso cursar ensino médio regular. Mais informações no talentos.org.br. Para se candidatar às vagas, é preciso cadastrar o currículo na Fundação CDL, que fica na Avenida Belo Horizonte, 1290, no bairro Martins. O telefone de contato é 3239-3456. E é preciso documentos pessoais como CPF, RG, carteira de trabalho e currículo atualizado. Amanhã, o grupo de pesquisa Trabalho, Educação e Sociedade, vinculado ao programa de pós-graduação em Ciências Sociais e também ao programa de pós-graduação em Educação, vai exibir o filme Os Delírios de Consumo, de Beck Bloom. E depois, tem debate sobre consumismo e fetiche da mercadoria. E a coordenadora desse grupo que promove o evento, Fabiane Previtale, está aqui comigo no estúdio para a gente bater um papo sobre esse assunto. Uma boa noite para você, Fabiane. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui no TVO Notícias. Bom, a temática consumismo e fetiche da mercadoria veio de onde? O grupo de vocês faz pesquisas em torno desse assunto? Sim, sim. Nós fazemos pesquisas sobre a mercadoria, sobre como a sociedade hoje, atual, se organiza em torno da produção e consumo de mercadorias. Parece que só vivemos para isso, né? Para comprar coisas. Compramos coisas materiais, compramos coisas que são imaginárias. Então, é um pouco essa discussão que nós queremos promover com um público mais abrangente. Você estava explicando que é uma vez por mês que é exibido um filme, não é, Fabiane? Com base em uma temática que vocês discutem aí, que está de alguma forma inserida no contexto nacional e internacional, né? Isso. Dessa forma, o consumismo entra nesse contexto? Sim, porque nós estamos discutindo nas nossas reuniões de pesquisa, esse grupo, o GEPETS, não é? Ele reúne tanto alunos de graduação como pós-graduação de vários cursos aqui da UFA. É um grupo muito interdisciplinar. Nós temos os colegas da educação, nós temos os colegas das ciências sociais, da faculdade de gestão e negócios, que são os meninos da graduação em administração, que, aliás, eu quero dar os parabéns a eles publicamente. O Lourenço, a Érica, o Matheus e o William são os quatro que estão mais envolvidos com os aspectos organizativos desse projeto, não é? E eles têm se envolvido muito nas discussões que temos feito sobre reestruturação produtiva e mundo do trabalho hoje. E nesse aspecto, temos discutido autores clássicos e o último texto que discutimos foi exatamente a mercadoria de Karl Marx, não é? Do livro Capital. Todo mundo gostou muito, alguns ficaram meio ressabiados, mas foi um texto muito interessante e nós, então, a partir disso, resolvemos ampliar um pouco mais essa discussão. Vamos ver como é que essa discussão sobre a sociedade das mercadorias, ela se coloca efetivamente para nós hoje. Amanhã vai ter uma psicóloga presente para debater com os participantes? Sim, sim. Nós sempre convidamos um especialista para cada temática, não é? Nesse caso, nós escolhemos, até por uma indicação do próprio grupo, não é? Isso é discutido coletivamente. A professora Lohane, da psicologia, do curso de psicologia aqui da UFO, ela, então, vai estar lá após a exibição do filme, ela vai, então, fazer uma apresentação, fazer uma análise desse filme conosco e depois abrimos para o debate. E ainda lembrando que esse grupo de vocês debate vários temas, não só relacionados à economia e à política, não é? Exatamente. A ideia é sempre apresentar. A ideia do formação política foi porque, quando começamos esse trabalho e quando tentávamos discutir alguma questão relacionada à política, escutávamos muito, não gosto de política, ai, não, política não, é muito ruim. Então, nós começamos a querer trabalhar um pouco essa questão e entender a política como um posicionamento, não é? Faz parte do ser humano, o ser humano é um ser político, na medida em que ele escolhe, não é? Mas para escolher, ele precisa conhecer. Para conhecer, ele precisa ter um outro olhar, um olhar que não é aquele olhar do aparente das coisas, mas um olhar... Crítico, reflexivo também, não é? Crítico, crítico, reflexivo, não é? Um olhar que permita conhecer um pouco mais profundamente quais são os nexos dos acontecimentos, dos fenômenos sociais. A partir daí, então, é que nós colocamos o projeto como formação política pela arte. Então, um filme que aparentemente é ingênuo, depois no final as pessoas falam, nossa, eu não sabia que estava tudo isso aí. Pois é, então, é uma questão, é um novo olhar que a gente quer apresentar às pessoas e que elas comecem a se questionar mais sobre aquilo que as rodeia. Para o evento, amanhã, o evento chama Formação Política pela Sétima Arte, só lembrando, né, Fabiane? Onde é que vai ser a exibição do filme? Vai ser no 5OH, aqui na UFU, na Universidade Federal de Uberlândia, no bloco 5O, Amfiteatro H, às duas da tarde. Lembrando, é aberto para toda a comunidade. É aberto para toda a comunidade. Nós gostaremos muito que todos venham, sejam todos bem-vindos. Para você que nos assiste aí, fica o convite amanhã. E muito obrigada pela sua entrevista, Fabiane. Obrigada a você. E a gente fica por aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária, no Facebook e também no YouTube. Dicas ou sugestões, basta encaminhar o e-mail para redaçãotvu.com. Uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho